E aí, Batrofe! Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem? Quem nunca? Nós, caralho! Fazer 150 e Factor 150 tem aqui pra você escolher, moleque. Que traz o preço da concorrência que na Lestia RR eles cobrem. Vem pra cá. Agora tá gravando. Imagina o Tietê. Vou gravar o cachorro. Você vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Ativa a notificação pra você saber quando tem vídeo novo. E hoje nós vamos filosofar. Hoje nós vamos ter ser poesia. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca esperou a fatura do cartão virar? Aquelas 72 horas depois de você pagar? É! Pra poder comprar uma lâmpada do farol e rodou com ela queimada. Quem nunca? Esperou virar o mês pra pegar um pneu no convênio. Ou esperou receber o salário pra comprar um pneu. E rodou com ele no TWI ou rodou com ele careca mesmo. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca deixou a troca de óleo pra depois? Porque tava na correria. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca abasteceu no posto Marba? Marbarato. Porque a grana tava curta. Quem nunca? Deixar o vidro da Cayenne aberto. Quem nunca? Quem nunca andou sem os refletivos? Mesmo com a placa vermelha, tudo bonitinho. Fios refletivos no barro. Quem nunca? Beleza, amigão? Da hora? Legal? Eu acho que você, tipo, queria te pedir passagem, entendeu? O bode do asfalto. Valeu. Não demora pra entender, né? O bode do asfalto é o motoqueiro maçom. É. Quem nunca andou sem os refletivos? Ah, mais um ali. Quem nunca colocou um baú na moto de passageiro? Placa cinza e foi trabalhar de motorboi. Tem vários, hein? Tá cheio, hein? Quem nunca? Não pode ser um motoqueiro maçom. Ele trabalhar de baú, trabalha de mochilão. É proibido. Não pode. Pela legislação, não pode. Você não pode ser motoqueiro. Se você tiver de mochila. Tem que ser baú, placa vermelha. Até pra entregar pizza, tem que ser baú. Quem nunca? Entrega a pizza de mochilão. Aquele mochilão térmico quadrado que vocês estão acostumados a ver. Se você tá entregando pizza, você tá ilegal. A não ser que você tiver com baú, placa vermelha, refletivo. Entendeu? É ilegal. Entendeu? Quem nunca andou sem a... Com o baú? Aqui dentro de São Paulo, com a placa vermelha, mata cachorro, refletivo, colete refletivo. Tudo bonitinho, tudo certinho. Com o mando figurino, mas... Sem o adesivo na traseira do baú. Com o número da licença do DTP. E a sua placa, igual esse cara aí, ó. Ó, olha lá, ó. Número da licença e a placa. Entendeu? Refletivo, tudo. Esse aí tá todo certinho. Se não tiver com os pneus careca, com a lâmpada queimada, né? Com a lateral rachada. Rapaz! Beleza, irmãozão? Beleza, amigão? Não tá me vendo, né? Você não tá me vendo? Você não tá me vendo, né? Mentira que você não tá me vendo, mano. Senei pra você ainda. É, não dá pra passar, não. Se não dá pra passar, fica aqui. Se aparecer algum doido querendo passar, eu dou passagem. Então, nem aí. Você é uma cururunha, caminhoneiro. Hã? Não é simbololô. E um chifre. Hã? Ah, as pistolinhas voltaram, viu? Na hora que passar nas pontes, ia ultrafegar pela... Agora é a CT de novo que tá com as pistolinhas mutando. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca passou pelo ladar com a mão na placa? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Ó, rodou de placas. Né? Placa cinza, sem refletivo nenhum. Porra nenhuma. Mata cachorro nenhum. Nada. Entendeu? Nada. Quem nunca? Quem nunca? Tá cheio. É o que mais tem. Difícil é um que tá regularizado. Sabe por quê? Porque a lei não é válida. A lei... Não há fiscalização sobre a lei. Vai falar que os caras estão errados? Os caras não estão errados. Sabe por quê? E aí, cachorro? Eu vi que tem... Ô, toma cuidado, viu? Toma cuidado, viu? As pistolinhas voltaram, viu? Fica ligeiro nas pontes aí. Como é que você... Como é que você tá? Tá firmão? Da hora. Hã? Ó, não vai bater uma moto. Hã? Pera aí, deixa eu desligar o Boró aqui, senão eu não te escuto. Oi? Eu tô falando você lá no Instagram, lá. No Instagram e no YouTube também? Tudo, lá. Aí sim, hein? Da hora, cachorro. E a motinha? Pegou aonde? Vai de Sorocaba, cê é de lá. Cê é amigo do Batra, filha. É boa, é boa. Da hora. Cadê? Que hora que é? Tô um pouquinho. Tem que estar 10 horas ali em Pirituba. Já é 10 horas. Tem que vir, ó. Daquele jeito. Da hora, moleque. Satisfação total. Vamos que vamos. Rachinha das Factor. Placa de Sorocaba daquele jeito. Cuidado com o CT que ele pode estar com a pistolinha. Se ele estiver com a pistolinha, morre. Não dá pra andar descabeladão, não. Valeu, obrigado. Não é eu, moleque doido. Fã do canal, mano. Moleque experto, hein? Deixa ligeiro, mano. Deixa ligeiro, mano. Já tá lá embaixo, não. Só que aqui na marginal não pode ficar mais assim, não. Ô. Aí, ó. Nós aí. Nós também passa, caralho. Aquele jeito, né, mano? Quem nunca? Trampando de motoboy, de placa cinza, com a moto passageiro. Não, tudo. É, como se estivesse passeando. Quem nunca? Quem nunca? Os caras julgam pra caralho, rapaz. Esses malucos motoboy. Falando que lei é lei, que tem que cumprir lei. Que? Cumprir lei o quê, doido? O país tá em crise, rapaz. Você fica, você fazer tudo que esses caras querem aí, não sobra um real pra você, velho. Eu fiz aqui, ó. Minha moto tá 100%. Agora, eu tô 100% regularizado. Mas é uma coisa que eu fiz aos poucos. Aliás, eu fiz quando eu comprei a moto. E eu ainda levo um boi. Porque eu consigo patrocínio de peça, de pneu. Dessas coisas assim, minha moto tá sempre em dia. E quem não tem? Igual um dia eu já não tive. Eu já tive que fazer tudo isso, velho. Tá filmando? Tá gravando? Tá gravando, né? É isso. De vez em quando essa câmera engana. Ela acha. A luzinha aqui, ela é muito... A luzinha é muito clarinha aí. De quando tá sol, você não vê ela. Ela é laranja. Tem um azul em cima e uma laranja na frente. Olha ele vindo. Bicho, vem que vem. Olha lá. Bicho é doidão, mano. Cuidado. Se tiver os caras com a pistolinha aí em cima, aí você tá pego, nego. Tá ligeiro, mano. Pode passar bolado, não. Aqui na local, ó. Os caras ficam aqui, ó. Fica ligeiro. Não, o bicho vai que vai, ó. O soro acabando daquele jeito. É o soro acabando. Não, o bicho vai cortando tudo, mano. Pra que termina, tem aí sim. Aqui não tem pistolinha porque a ponte é da linha do trem. Cuidado, hein, rapaz. Vou colocar um borado nessa moto aí, caralho. Nois é pau no gato, caralho. Ó, nois, ó, nois, ó, nois. O cara é loucão. Já vai entrar... Já vai entrar aqui, ó. Ele não viu. O bicho vai que vai, mano. O bicho é loucão, mano. Nós também é louco. Só que hoje não tá na pegada, não. A gente não tá... A gente tá um pouquinho atrasado aqui, mas coisa pouca, não... Não vai fazer muita diferença porque a gente não tem que estar precisamente no horário. E não, vamos por aqui já, ó. Acho que tem um radarzinho que tem que ficar ligeiro. Uns 60 por hora esse pedacinho. Uns 50. Quem nunca, quem nunca? Quem nunca tirou uns rachinhos? Quem nunca? Quem nunca andou a mais de 50 por hora? Em vias de 50 por hora. Quem nunca andou a mais de 60 em vias de 60. Ô, tem que entrar aqui. Aqui, aqui. Eu vou além, hein. Eu vou além. Pra quem falar que não fez nada disso. Quem nunca? Baixou a musiquinha? No foreshared. Você tem uns MP3 pirata nesse seu celular que eu sei, viu, seu hater? Você tem, viu? Você quer pagar de santinho, de certinho, mas você é ladrão de música, né? Seu safado. Tem que pagar direitos autorais pro dono do conteúdo. Rapaz, você não tá pagando. Você roubou a música do cara. O cara teve trabalho de escrever a música, de escrever partitura. De comprar os instrumentos, de... Mano, coisa pra caralho. Coisa pra caralho, mano. E você foi lá e afanou a música do cara, né? Safadinha. Você vai queimar no fogo do inferno junto comigo, fila da puta. Não vai se trombar lá. Certo, mano? Eu vou espetar o seu cu com o garfo, seu arrombado. Mentira. Eu vou pro céu porque eu não sou hipócrita. Você vai pro inferno, entendeu? Nós não vamos nos encontrar. Valeu? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Tem que entrar aqui, ó. Os caras... O Google quer que eu entre lá na mutinga, mas não vai entrar aqui, não. Eles Roberto Banks. Morei nessa rua, mano. Salve, Pirituba! Minha... Minha quebrada, mano. Onde eu passei minha infância. Eu vivi aqui, ó. Vivia nessa quebrada aqui. É... Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Muito tempo que eu vivi nessa quebrada aqui. Negou, velho. Não tem como chegar lá por aqui, puta, mano. Ah, a gente tem um... A gente tem um atalho ali. A gente tem um atalho. Ainda bem que eu já morei na quebrada. Isso o Google não sabe. É, morei, morei, morei. Morei na... Morei aqui, ó. Na rua Mariana Camargo. Morei naquela casa ali do portão. Olha, eu morei aqui, ó. Caralho, mano. Eu tinha... Eu morei aqui, ó. Até os seis anos de idade eu morei nessa... Nesse portãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Nesse portão aqui eu morei. E morei no final da rua aqui também. Onde o Alecão, o Alex Pirituba. Ele mora ali no final da rua. Mas ele não deve estar essa hora. Ele deve estar trampando. Aí o Google quer que nós dê a volta, mas nós temos um atalho aqui, tá ligado? Porque nós é da quebrada. Quebrada, pessoal. Parque Maria Domitila é nóis. É... É isso aí, mano. O bagulho... Mano, eu gosto de vir nessa quebrada porque eu volto no tempo, né, mano? É. Eu brincava nessas ruas aqui, truta. Tinha quermesse nessa igreja aqui, mano. Da hora. Na época das quermesses. Tinha as quermesses de... Mano, ixi, truta. O bagulho que eu mais gostava era da brincadeira de pescaria lá que tinha os... Tipo aqueles peixinhos de plástico que vai rodando, você... Né? Você catava um peixinho e cada peixe valia um brinquedo. Pá, mano. Da hora, mano. Era da hora. Era a chave, mano. Era estouro. Puta, eu acho que a rua é ali, hein? Nós já passou, hein, tio? Eu acho que a rua é ali, hein? Tem que entrar ali a direita. Ó, vamos voltar aqui, ó. Quer ver? É isso mesmo. Pode ir pá. Quer ver? Volta. Volta que tem a saída ali, ó. Volta, volta. Aqui nesse pedaço aqui. Opa! Olha a cara desse louco aí. É aqui, né? A rua é essa? Antônio Félix Pacheco? Não, é rua Itapejara. Pô, não chegamos na rua Itapejara igual o Google tá dizendo aqui. É essa aqui, ó. Itapejara número 25. É Itapejara mesmo. Número 25, 25, 25, 25. Número 25. 20. Pô, cadê o 25? Ali já é 47. Ó aqui o 25. Placa de Guarulhos. Tá fazendo o que aqui, fi? Eu não vou... Você é amigão ou você não é? Deixa eu ver. É amigão? É amigão! É amigão, amigão! Ó, viu? Amigão, amigão! Posso tocar a campainha? Você não vai morder meu braço? Posso? É a campainha isso aqui? Não, não é a campainha. Onde que é a campainha, essa porra? Dá umas latidas aí, cachorro. Pra me ajudar? A chamar? Será que não tem ninguém em casa? Ih, tio! Ih, tio! Qual que é essa fita aí, hein? E aí, solta a voz aí pra nós aí, pô! Ó, o aplicativo Mapa Radar. Ele custa R$ 6,99 e eu não ganho nada deles, mas é bom pra caramba pra você burlar os radares aí, ó. É... Cadê o Pélias? Cadê o Pélias? Ah, tá! Ok! Moacir! Quem nunca, né? Quem nunca comprou um tênis do Paraguai? Opa! E aí, tranquilo? Bom dia! Se melhorar, vira festa. É isso aqui de presente de Natal? Você é amigo do Jonathan? Ah, entendeu. Jonathan já fez uns rolês com nós também. Gente boa. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Vou colocar nesse bolso aqui. É, porque ali no baú é capaz de eu não achar depois. Valeu! Obrigadão, hein? Amém! Isso aí, cachorro! Não, 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 não. Obrigado.